Spike, você precisa dormir. Mais dois minutinhos, Twilight. Tô quase na parte boa. A Meniaki está prestes a... Meniaki? A inimiga mais malvada das Power Poneys. Ela era a dona tirana de uma empresa de produtos de cabelos. Um acidente trágico na fábrica de shampoo dela em Marietrópolis não só deu a ela estranhos poderes, mas também a deixou, bem, completamente louca. Ela e seus pôneis capangas estão planejando invadir o museu de Marietrópolis e roubar a Electro Orb. Assim ela pode ligar a máquina da destruição. Mas claro que a Meniaki jamais saberia disso se o Randran não tivesse deixado escapar toda essa informação para ela. Randran? Ah, o cara de botas azuis e capa vermelha. O ajudante trapalhão completamente inútil das Power Poneys. As Power Poneys têm que deter a Meniaki ou a Maretrópolis ficará condenada. Acredite, Spike. Se algum pônei sabe o que é ficar vidrado em um livro muito bom, sou eu. Mas se continuarmos consertando o antigo castelo da Luna e da Celeste amanhã, todos nós temos que fazer a nossa parte. Temos que descansar para dar uma mãozinha. Ou uma batinha. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou pra cama. Boa noite. Só mais dois minutinhos. Legal! Boa noite. Sua amizade hoje é tudo para mim. Vai, seu pônei. A amizade é mágica. Tá ficando bom, pôneis. Vamos continuar com essa transformação mágica. Pode deixar. O bom Spike está aqui para fazer a parte dele. Um pouco mais para a esquerda. Não, para a outra esquerda. Ótimo, ficou perfeito aí. Próximo quadro. Certeza que não quer ajuda? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem sim, Spike. Dash? Tá tudo bem? Ah, tem certeza que não tem nada que eu possa fazer, Twilight? Não se preocupe, Spike. Tá tudo bem. Acho que ela tem razão. Parece que tá tudo certo, Spike. Tá ficando ótimo, pôneis. Por que não procura um lugar tranquilo e termina de ler o seu gibi? Não tava na parte que o Handran tem que deter a vilã? Escuta, o Handran nunca detém a vilã. Ele só está lá para fazer graça. Harry, deixa que eu dou uma patinha. Eu também. Não precisa, vai. Poder dos pâneis! Meniac invade o museu? Certo. Lá vamos nós. Hum, que novidade. O Handran atrapalhando de novo enquanto as powerponeys fazem o trabalho. Acho que sei muito bem como é isso. Ah, espera. O quê? Como é que pode terminar assim? O quê? É isso. Você pode tentar de novo. Você pode voltar. Ah! Eu sei que vi uma lupa magnífica por aqui da última vez. Spike! Cadê vocês, Spike? Vamos fazer uma pausa para o lanche. Spike! Você pode voltar ao lugar onde começou. Quando a Meniac for derrotada. Olhe um pouco mais de perto. Para se unir à aventura deste livro? O que significa isso? Uau! Legal! Spike! Uau! 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 Isto é... a Maretrópolis? Algum pônei pode me dizer que te acho que está acontecendo aqui? Personalidades novas pôneis? Você é Matterhorn Mascarada? Phile Secomy? Zep? Radiance? Senhora Marvelous? Saddle Rage? Vocês são as Power Pôneis! Power Pôneis! Que bom que se uniram a nós! Hã? Ela chamou a gente de Power Pôneis? Vocês são os super-heróis do meu Gibi! Acabamos vindo pra dentro dele! Que algum pônei nos coloque pra fora! O meu Gibi disse que para voltar aonde começamos, temos que derrotar a Meniac, a sua arquinimiga! Hora da ação da crema! Hora da ação da crema! Pink? Aonde ela foi? Ela pode estar a quilômetros daqui! A Pink é a Phile Secomy, o pônei mais rápido de toda a Maretrópolis! Twilight congela a crina dela! O quê? Você é a Matterhorn Mascarada! Pode lançar todos os tipos de raios de poder de seu chipre! Tá bem de uma coisa? Estou começando a gostar disso! Desce rápido! Você é a Zeppie e seu super-pandeiro é controlar as forças da natureza! Tente libertar um raio! Raio não! Tornado! Sobder Shigh! Super Shigh! Isso vai virar um monstro enorme e super-forte! Ai, nossa! Isso não seria... Muito... Elegante! Parrot, use sua joia para criar conceitos de ataque. O que é um conceito de ataque? Pense em alguma coisa, qualquer coisa. E o Sambra Senete faz aparecer. Algo de útil. A Electro Orb. Bom, foi uma experiência de deixar a Grina em pé. Mas eu preciso ir embora. Nossa, obrigada, Hantran. Sou o Hantran? Ai, não. Ai, 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 ai... Ah! Level Jack, você precisa impedir que o tornado destrua a cidade. Mas toda vez que eu forneço, esse jato de laço começa a apertar mais. Você está conectado a ele. Decida onde quer que ele vá. E ele obedece. Foi um cheiro fantástico Deixa eu ver se entende Fomos jogados pra um tipo De mundo de jipi Tecnicamente é chamado de Maretrópolis Se queremos voltar a Pony Piu Temos que impedir que a Meniac use a máquina de destruição Para acabar com o lugar Nada demais Eu já era incrível E agora todas nós temos superpoderes Ah, quase todos nós temos superpoderes Você deve ter algum, Spikezinho Seu personagem usa uma capa É, para absolutamente nada Ele é completamente inútil Que bom que não é o Handran de verdade É, que bom Então nós seis Power Pony Vamos dar um jeito na Maniac e voltar para Ponyville Spike, onde a Maniac está construindo a máquina da destruição? No quarto general ultra secreto Mas é melhor irem logo A esfera brilhante que ela roubou é o que vai usar para ligar Mostra o caminho, Spike E deixa o resto com a gente Lá está Isso daí Não é uma fábrica de chapu? Bom, Power Pony O plano é o seguinte Harriet, eu e você... Apareça, Maniac! Ou as Power Pony Vão entrar! O elemento surpresa já era Eu acho que vou ficar por aqui sem fazer nada Acho que ela não está em casa Talvez seja melhor voltarmos depois É hora do poder dos pones! Adorei o bordão! Raio congelante! Dá pra melhorar! Ai, adoram! Um acessório funcional como esse Meu cabelo! Fala sério Você não ficou nem um pouquinho brava agora? Bom trabalho, Power Pony Agora vamos dar um jeito na Maniac e voltar pra casa Eu acho que não Tenho que destruir uma cidade E não vou deixar as Power Pony Me impedirem Não! Desta vez! Então veja isso! O spray de cabelo da destruição Ele impede que avance e deixe as pôneis sem poderes Vamos dar um jeito nisso! Fluttershy, por favor, sou um pouquinho brava Bom, em vez de brava eu estou preocupada Quase apavorada Não jogue o spray Oh, Andran Por que você acha que eu usaria o spray de cabelo da destruição em você? Não teria sentido, não acha? Vai! Vai dar uma coisa! Vai! O que eu tenho que fazer? Sou um inútil É por isso que nunca precisam de mim para coisas importantes São elas que têm superpoderes Já devem ter descoberto como escapar Ou não Parabéns, Power Pôneis! Vão viver o suficiente para me verem disparar O instrumento da destruição de vocês! Assim que a eletrófile quer totalmente Este canhão ampliará o poder da minha crina Um milhão de vezes mais Emitindo uma explosão de energia Que vai fazer crescer a crina de todos os pôneis de Maretrópolis Vocês serão as primeiras vítimas da minha arma E nenhum pônei poderá salvá-las deste destino Não quero interromper Mas não está se esquecendo de algum pônei? Han-dram? O pequenino? Sem superpoderes algum? Ele é um inútil! Por favor, todos os pôneis sabem que vocês só o deixam por perto porque tem pena dele Talvez no seu mundo Mas no nosso mundo, o Spike Quer dizer, o Han-dram Sempre nos ajuda quando precisamos Sempre Isso mesmo, querida Vai conseguir Não sou como o Han-dram Quando minhas amigas precisam de ajuda Eu ajuto E precisam de mim agora A demência é um efeito colateral da exposição prolongada Ao raio do spray de cabelo da destruição Esta noite, vamos apreciar a véspera da imortalidade Pois todos nós juntos Principalmente eu Finalmente derrotamos nossos inimigos mais odiados Disparamos a escova da maldade na temível fásita Bondade! E demos um golpe na liberdade Em nome da opressão E nada vai nos deter! Isso aí, Spike! Fica brava Eu tô tentando Peguei, soldei, peguei, soldei, peguei, soldei, peguei, soldei Por ali! Ali, ali! Idiotas! Precisa de um lugar pra pôr esses pôneis Fecha que eu pego aqui! Fluttershy, onde está indo? Parece que você está com tudo sob controle Fluttershy, precisamos de você Tem que usar o seu poder Desculpe, é que nada me deixa brava Oh, minha nossa, você está bem? Você está brincando comigo? Quer dizer, eu sei que você é má e essas coisas Mas machucar um pequenininho e inocente vagalume, é sério? Você não passa de uma imensa malvada! Pronto, eu falei! Por que você se acha tão especial? As regras de bom senso não se aplicam a você? Por que você não se mexe com alguém do seu tamanho? Minhas queridas! Minhas quinas! Minhas quinas! Mais uma vez, o dia foi salvo por... Nossa, eu me enriquei! Brassas foram eigas mesmo! Viram como eu fiz chover uma tempestade de justiça lá no final? Viram como eu dominei aquele laço? Cupcakes! Como você... E segundo antes de sermos sugados pra fora do gibi, eu fui à padaria de Maretrópolis, só a 65 quadra de lá. Só estou feliz por estarmos de volta. Não teríamos conseguido sem você. E espero que perceba que só porque não precisamos da sua ajuda, não significa que não é preci... E você não precisa de superpoderes para ser superamigo. Mas eu tenho uma pergunta. Onde é que você conseguiu esse gibi aí? Este eu peguei em canterlote, na casa dos gibis enfeitiçados. Bom, eu não sabia que literalmente estava enfeitiçado. Só achei que os gibis que eles vendiam tivessem histórias realmente encantadoras. Ei, esperem aí, eu sou parte importante do time, lembram? E aí E aí E aí Tchau.